É isso aí pessoal, né, Brog do Joe aqui, na residência onde que foi consumida essa manhã do dia 3 de julho aqui em São Pedro e Vair, na rua Maria Tereza, né, aqui no número 835. Está a meu lado aqui o casal Everton e a Daniele, né, que foi vítima aí, né, das consequências da vida, né, e hoje o Brog do Joe aí começou uma campanha, e a gente fica muito feliz porque estamos aqui, antes de gravar essa reportagem, já chegando aqui bastantes pessoas, trazendo alimentação, trazendo roupa, para acolher essa família, né, que é uma situação complicada. Ô Everton, boa tarde, igual nós estava conversando, ajuda, toda ajuda agora é bem-vinda para vocês, né? Sim, Joe, toda ajuda da população que puder estar ajudando, a gente aceita de bom coração, porque a gente somos pobres, né, necessita da ajuda do povo, e o que chegar aqui, a gente aqui, vai ser bem recebido, e a gente só tem a agradecer. Ô Everton, vocês têm um casal de filhos, né, qual que é a idade deles? A gente tem um menino de sete anos, e tem uma menina de dois anos, que estamos aí também junto com nós, e precisamos de roupinha para eles também, quem puder ajudar, a gente agradece, e porque a gente está numa condição que não temos para onde correr, porque nós pagamos aluguel, e agora a gente não tem. Até o dinheiro que tinha para poder pagar o aluguel foi queimado junto na casa, que estava guardado, e a gente está desaparado, a gente não sabe onde que vai. Ô Daniel, é complicado, né, hoje, como levantar de manhã é mais um dia normal, né, levou as crianças para a escola, você saiu para trabalhar, você também, aí chega a notícia lá, de repente, ó, tua casa queimou, está pegando fogo, fica sem chão, né? Ah, nem sei o que falar, porque a gente já não tem nada que tem os outros, não sei se é os outros, é a filiação da casa, mas eu só peço ajuda do povo, né, porque é humilde, não tem, graças a Deus o Senhor Messias ofereceu a casa dele, para a gente ficar, mas a gente precisa de ajuda, né, só isso que eu peço para o povo, não é nada. Ô gente, mas é isso aí, vocês acabaram de ver a Daniela e o Everton falar, é o seguinte, é, precisamos aí de doações em roupa, é, doações também em dinheiro, embaixo nessa filmagem aqui, vai estar o número de uma conta aí da mãe do Everton, é sua mãe, né? Da mãe dele, para vocês aí, que estão vendo esse vídeo aqui de São Pedro, ou da região também, quiser fazer qualquer doação, cinco reais, dez reais, não importa, o importante é você estar ajudando essa família, que está passando por esse momento difícil, que podia ser qualquer um de nós, né, que está passando por isso, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas é isso aí, gente, mas graças a Deus, que só foi bem materiais, ninguém se feriu, não tinha ninguém no momento, e, ô Everton, mais uma palavra aí para o povo de casa, mais, reforçar mais esse pedido de ajuda para você? Ó, Dio, só isso eu peço ao povo que está podendo ajudar, a gente agradece, né, que pessoa que tiver o bom coração, que está ajudando a gente, que a gente precisa de ajuda, só isso eu tenho a falar. Mas beleza, gente, ó, e esse vídeo aí também vai para os nossos políticos da cidade, vereador, vice-prefeito, prefeita, e o pessoal da assistência social, que ninguém veio aqui ainda, estão aguardando vocês chegarem aqui, para ajudar essa família que precisa de um momento muito difícil de vocês. A hora que, sobre os vizinhos aqui, que a casa estava pegando fogo, disse que ligaram para a prefeitura, o caminhão estava vazio, e onde já se viu o município de São Pedro e Vahe, não tem um corpo de bombeiro para estar atendendo isso, isso já é a segunda casa que pegou fogo em São Pedro e Vahe, e o município não compareceu nenhum dos dois, e até agora não compareceu ninguém. É complicado, né, gente, pelo poder público nosso, é complicada a situação, é menos de um ano aí a segunda casa que é queimada aqui por instalação, né, e nós precisamos de um bombeiro, né, não um cor-bombeiro, um bombeiro, um caminhão com água, 24 horas disponível para a população para atender, né, esses tipos de situações que acontecem. Mas eu acredito que eles vão procurar você para estar sanando um pouco essa situação, né, porque agora, como dizia, agora não tem volta, né, só estamos vendo as ruínas aí, o pessoal com certeza vai estar vendo essas imagens no vídeo, mas a situação é essa. Mas é isso aí, gente, obrigado, obrigado a vocês aí por ter vindo esse vídeo, esse vídeo vai para as nossas redes sociais, lembrando vocês que curtam o nosso canal no YouTube, também nossa página, e essa doação que está embaixo dessa conta aí, e vai direto aqui para o nosso amigo Everton, né, que foi vítima aí desse incêndio nesta manhã em São Pedro do Ivaí. Quem fala com vocês é a Lindner Franco, o popular Joe Dubrog, direto de São Pedro do Ivaí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto